Vim lágrimas correrem pelo, o meu rosto pardo Sofri, chorei, provei do seu gosto mais amargo Sentimento e senti, mas tudo ficou congelado Amor eu sinto, mas as vezes o deixo de lado Falsidade, traições e mentiras, a verdade, fidelidade, prefira Ter a vida mantida em meio a enganações Destruindo e mantendo o mal em muitos corações Procuro em meio a cada erro meu Uma saída que ninguém nunca me ofereceu Vivo por mim, luto por mim, venço por mim Faço isso desde a hora que eu me senti sozinho Sempre tentando a mim mesmo ser leal Mas a fraqueza imperava me fazendo sentir mal Palavras ditas em meio ao meu caos Nos momentos em que eu era o meu próprio rival Foram nas horas que tudo isso passava em minha frente E o melhor pra mim era desistir facilmente Mas ergui minha cabeça e percebi Que não esqueceria nada de tudo que vivi Eu vivo, vivo, sobrevivo a cada momento Porque sigo e persigo meu amadurecimento Por mais que sofra com as dolorosas memórias Sei que se tornaram cicatrizes na minha história A dor que eu sentia vim se instalava Coração doía, minha vida parava Sorria forçado e não adiantava Nem rezando aquela dor aliviava Aprendi a ser forte Quebrei a cara com pessoas que pensei que ficariam comigo até a morte E eu terei sorte Se achar 20 pessoas verdadeiras que quando eu precisar Venha e me conforte Quem sabe aquele abraço fosse útil naquele instante Mas de quem eu queria sabia que tava muito distante Desgastante, senti saudades de quem eu amo bastante Mas o tempo me ensinou a diminuir o que era tão grande Procurei respostas para cada pergunta minha Mas vi que pra algumas respostas Nem as perguntas eu tinha Minha paz e minha guerra Na mesma estrada caminha No conflito delas duas Prefiro que a paz caminhe sozinha Foram nas horas que tudo isso passava em minha frente E o melhor pra mim era desistir facilmente Mas erguei minha cabeça e percebi Que não esqueceria nada de tudo que vivi Eu vivo, vivo, sobrevivo a cada momento Porque sigo e persigo meu amadurecimento Por mais que sofra com as dolorosas memórias Sei que se tornaram cicatrizes na minha história Minha história Minha história Minha história Tão sensual nem tem com quem fazer comparação Só vê-la andando pra mim já é uma satisfação Corpo perfeito faz as amigas lhe invejar Nela não tem defeitos pra homem não reclamar Tão linda por onde passa chama atenção Se eu a ver enquanto rimo perco até a concentração É... Onde é que eu tava mesmo? Eu disse que ela tirava minha concentração Ah... Eu lembrei Eu não consigo ficar sem observar tua beleza Se precisar te venero como se fosse uma deusa Eu sei que flores, músicas, nada de céu bastante Porque eu tô afim de te dar preta é mais excitante Meu sonho é um dia tê-la ao meu lado Só eu e ela Nós dois juntos em um quarto E perguntar qual caminho que eu devo seguir Ser romântico agora ou enquanto tiro tua lingerie? Eu sei que eu vou seguir Queria me perder nas curvas do teu corpo Beijar a tua boca e também o teu...